Hoje é comemorado o dia nacional do meme. O termo é bastante conhecido na internet. Quando algo divertido ou inusitado acontece, ele viraliza e pronto. Surge o meme que pode chegar aos quatro cantos do mundo. O que é um meme? A palavra é um termo grego que significa imitação. Mas no mundo da internet, ele refere-se a uma imagem, frase, link ou vídeo que pode ou não. Ganhar bastante repercussão e se espalha entre os usuários da rede. E usam esses memes como uma forma mais leve e divertida de comunicação. Você é toda gostosa. Ei, você chovou ou não? Mãe, o forninho caiu. A jovem se prenderou ali no forninho e caiu. Na internet, um dos memes mais antigos foi criado em 1998 por Joshua Schachter, que trabalhava em um blog chamado Memepool, onde vários usuários podiam postar links interessantes e compartilhar com outras pessoas. A primeira grande onda de memes modernos, os que mais se destacaram foram os chamados troll face, que representam um indivíduo que sempre quer trollar ou tirar sarro de outra pessoa. Não demorou muito para que esses memes chegassem no Brasil e evoluíssem. Quem não se lembra da Luísa, que estava no Canadá? E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Desde então, os memes ganharam a internet com os mais variados formatos e informações. Na maioria das vezes, de forma bastante divertida. Mesmo quando se trata de assuntos um tanto quanto delicados. O Senhor nosso Deus te tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria.